Pra você não ficar muito apegado a Matheus, que Matheus a gente não sabe, minha filha. Esses meninos assim, crie, crie do seu jeito, mas não se apegue. Quando ele não dormir, vá dormir. Não fica esperando ele chegar, não. Não espere não, minha cachorra. Matheus não tem para dele, Matheus não é uma pessoa que retribui muito não, viu? Ele retribui quando ele tá afim. Ele dormiu no sofá, ele não ficou com a gente, porque ele já tinha os planos dele. Entendeu? Ele já tava na intenção mesmo de ir pra rua. Aí ele fez o quê? Ele não dormiu com a gente pra gente não acordar, ele dormiu no sofá. Quando a gente procurou ele no sofá, cadê? O brother não tava mais. Viu? Todo mundo mandou ele beijar. Eu não beijo você toda, todo dia. Eu não beijo no cheiro, não olho tudo pra ver se tá tudo funcionando da cachorra. Eu olho, a cachorra, não olho as patas. Eu não abro as quatro pra ser no bosta, mas eu abro. Vai cortar a unha, que eu tenho que levar pra cortar a unha. Porque sua unha tá crente, minha filha. Viu? Brinque, se divirta. Mas tem a Matheus assim, sabe? Com uma figura passageira. Porque Matheus é do mundo mesmo. Matheus é onda. Não fique toda apegadinha, não. Viu? Porque a mulher apegada sofre, viu? A mulher apegada sofre. Queira não. Agora eu tenho que fazer as coisas. Eu não posso ficar agarrado com você a vida toda, da minha vida toda. Eu não posso ficar agarrado a vida toda com você. Eu não tô trabalhando, você não tá me olhando aqui perto? Cê tá. Cê tá, barrigão, me olhando. Eu vou fugir? Não vou fugir. Eu não quero fugir de você, rapaz. Eu quero fugir com você. É diferente. Não tem com medo não, viu? Porque eu vou... No banheiro, você vai, eu vou na cozinha. Você vai me cercando. Eu não vou não, meu amor. Porque eu fujo, eu chamo a cadela. Meio que a cadela estiver dormindo. Porque a cadela estiver dormindo. Eu chamo a cadela. Eu não vou dizer assim, eu vou embora, eu vou aproveitar que a cadela está dormindo. Eu não vou fazer isso não, eu não vou fazer não. Viu? Eu não vou fazer não, meu amor. Eu não faço, meu amor. Eu amo. Eu não... Ou você como é linda. Você é linda, minha cachorra. Viu? Morda. Eu mudo ela. Ela é meu amor. Ela é meu amor da minha vida. Ela é o amor da minha vida. Ela é o amor da minha vida toda. Narigão é o amor da minha vida toda. Narigão é o amor da minha vida. Me mordendo as fãs, vendo que você me morde. Olha quem é melde. 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 Não morde nada. Aqui não morde. Pronto. Senão a vida fica longo. Viu? Eu não te amo? Eu te amo. Pega Matheus. Vem ali, ó. Pega esse moleque! O que?